Mas por que que a passagem de ônibus, por exemplo, de Cuiabá, passa mais pela GER do que pela Câmara de Vereadores? Você não acha que a Câmara é que deveria votar isso? Não, quando ela é intermunicipal, é da agência reguladora. Quando ela é só daqui, que aí é da Câmara. Não, aqui não passa nem pela Câmara. Não, aqui não passa. É, mas é a função... Ela deveria passar, deveria passar, mas não passou. Mas é a função da agência reguladora. É a função da agência reguladora. A intermunicipal. A intermunicipal, Cuiabá-Vaz é grande. Cuiabá-Vaz é grande. Mas esse ano fizeram anúncios todos juntos. Só se for fazer a região metropolitana, que acho que muda alguma coisa, eu não entendo. Aí passou o conselho único. Aí passou o conselho único. Reuniu o prefeito de João Zahé, o Chico Galindo e a Márcia, presidente da GER, para anunciar o reajuste. Este ano. Com honras e pompas e etc. Mas só subiu 8%. Foi só o período da inflação do ano. Foi só o período da inflação do ano. Foi só o período da inflação do ano. Aquela coisa... Os ônibus melhoraram. Melhoraram. Serviço maravilhoso. Nós temos assim, grande... Tudo vai melhorar na hora que o VLT chegar. Até o clima de Cuiabá. Até o clima. Vai ficar europeu. É. É porque vai vir tanto ar condicionado que vai... Vai ficar uma maravilha. O VLT está chegando, né? Vai chegar. Vai chegar junto com a ferrovia. Junto com a ferrovia. Eu acho. É. Tem quantos anos que a gente está esperando a ferrovia chegar aqui? Essa ferrovia. O Gilson está dizendo que não chega. Eu acho que o VLT chega. Olha, eu conversei com uma vez, um tempo atrás, ano passado, com um técnico, um engenheiro lá da Valec e ele falou que não tem recurso para essa ferrovia. É. Não. Para aquela... Leste-este lá? Não tem. Não tem. E da Gata? Foi coisa do Juquinha lá? É, do Juquinha. Esquece. Isso aí é mais um daqueles empreendimentos onde nós vamos ter que... O cidadão vai ter que fazer... O Estado vai ter que fazer a concessão e algum desses equibatistas da vida, etc., vai ganhar muito dinheiro a rodo, né? Porque o Estado vai ser mais uma daquelas coisas entregues, né? O que a gente entende até agora com essa questão do VLT, por exemplo, é o seguinte. O Estado vai construir tudo, vai comprar o ônibus também, vai botar os trilhos, vai botar o ônibus e vai entregar depois para a iniciativa privada tocar, né? É. E a iniciativa privada não vai fazer investimento nenhum? Não precisa. Eu tenho uma participação. Como é que funciona isso? Eu também não... Meio que aberto. Eu, na verdade, quando eu... Primeira vez que... Eu lembro que foi feita uma audiência, eu estava meio que desligado, sem coisa. Ah, isso aí está tudo meio que em pacote fechado já, né? Eu já vi tanta coisa, né? Eu falei assim, pacote fechado, não vai ter. Mas aí um dia eu estava em casa, um domingo, e eu estava muito indignado, olhando assim, eu tenho uma bronca com o transporte, eu não sei porquê, porque eu não sou usuário, né? Eu devia estar... Mas eu não sei porquê eu tenho uma bronca tão grande com esses caras. Eu estava em casa e eu recebo lá 400... Na época, eles falaram assim, 480 milhões que nós vamos investir no BRT. Aí eu fiquei pensando, aí eu parei e falei, peraí, o Estado vai fazer um empréstimo de 480 milhões para entregar um corredor horrível, poluído, sujo, que a maioria é assim, no centro dessa cidade aqui, que já é o caos, para uns caras que estão há 30 anos aqui, que nunca deram um ponto de ônibus? Aí eu discordo de você. Eu discordo porque você vai fazer a comparação com o valor investido do VLT. Não, 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 não. Falei, bom, já que nós vamos ter que fazer para colocar o ônibus, coloca uma coisa mais moderninha, mais uma coisa mais bacana. Não, mas isso aí não pode ser assim. Vamos colocar o azul porque o vermelho já está aí. Eu acho que tem que ter o estudo. O estudo não foi apresentado até hoje, tanto que não teve nem o edital de licitação, não saiu. O VLT vai ser colocado às escuras com um empréstimo de um bilhão que quem vai pagar sou eu, você, seu neto, seu filho, seu neto. Com regime diferenciado de licitação. Com regime diferenciado de licitação. Não vai ficar pronto para a copa. Não, mas hoje nem aconteceu com o BRT. Não, o BRT é a mesma coisa, Adriana. O BRT é 400 milhões, mas as desapropriações que vão estar aí também. E o outro não tem desapropriação? Me parece, quer me parecer, alguma coisa que eu li sobre isso é menor, etc. Você acha que essa demora toda foi proposital? É um bilhão também para frente. O BRT também é um bilhão para frente. Essa questão do VLT, você acha que essa demora toda foi proposital justamente para não dar tempo de entrar no RDL? Não, ele não poderia entrar no RDL. E aí vai de Justiça, Ministério Público, questionar isso. Porque se eles já declararam que o VLT não vai ficar pronto para a Copa, ele não pode ser pelo regime diferenciado de... Ele não vai ficar pronto? Não vai ficar pronto. Mas quem admitiu isso? Uai, José Riva admitiu, que é o pai do VLT. Ele admitiu? Admitiu. Tem gravado, até no site dele tem a gravação. Não vai ficar pronto para 2014. Isso que uma parte fica, uma parte de força. Mas não tem como uma parte só funcionar? Eu ouvi falar que uma parte não ficaria pronto. Olha, o VLT é uma maravilha. Ele é para ser um X, né? É, um X. Eu acho que você vai fazer uma pé, né? Eu acho que você vai ligar o aeroporto ao CPI. Aí depois volta a pé. Não, não, acho que não faz o que ele tronco. Não sei. Não faz o que ele tronco. Olha, o VLT é uma maravilha. O CPI, o Cal Verdão, não sei. É uma maravilha. Já andei de VLT, já fiquei mês inteiro usando só VLT para me locomover. Mas a gente tem que fazer um estudo sério. Não é por paixão, não é time de futebol. É fazer um estudo sério. Cuiabá precisa. Cuiabá tem demanda para isso. O Estado tem como investir tudo isso? Ou ele tem áreas prioritárias como saúde, segurança, educação, infraestrutura nas estradas? Tem? Não tem? Então o que a gente tem que colocar não é porque aquele é assim ou aquele é de outro jeito. É uma realidade do Estado. Eu tenho umas coisas assim, por exemplo. É a realidade. O que tem que fazer, essa é uma decisão que tem que ser técnica, não política. Mas vamos voltar à questão da Globaltech aí. O que vai acontecer com os 2 milhões? Já foi embora. Foi embora. E o dinheiro também? Foi embora. Também. Foi junto. É até hoje. Para voltar? Como é que volta? Até hoje ele não deu. É simples assim. O Estado perdeu 2 milhões. Tem 6 meses lá e fez o negócio lá? A empresa não existe. A empresa é de fachada. E contrataram um advogado aqui, um garoto aqui para representar a empresa. Ninguém sabe quem que é. Éder tem que emprestar contas disso. Porque foi ele que fez o Éder. Ele seu mal babosa. Quanto que daria para construir de hospital, de escola, de sala de aula com esse dinheiro? Quer dizer, fazem chacota com o nosso dinheiro, com a vida da população. Olha, enquanto tiver gente morrendo em fila, em corredor de hospital, a gente não pode ficar pensando em colocar VLT, em colocar... Tem que ser real. Tem que ser a realidade. O que é que precisa? Sabe? Eu não sou muito defensor dessa tese da cubanização. Eu acho que tem que... Eu, por exemplo, eu saio da minha casa, eu... A menos que o meu carro dê defeito, eu não arrume uma carona, eu vou pegar um ônibus. Mas é a última coisa que eu vou pegar é um ônibus. Agora, eu saio daqui da minha casa, com todo o prazer do mundo, vou ali ao centro e pego um BLT e vou até o aeroporto. Com todo. Sou um dos que vão aderir. O BRT, na verdade, é só mais um transporte, é um ônibus anda ganhando, dá um lado, eu estou cortando a cidade, que vai ser coisa de trabalhador mesmo. Eu sou contra essa coisa da cubanização. Dá o quê? Cubanização. Aquela coisa que ocupa, né? Vamos investir na saúde e educação, esquece o restante e aquilo está para explodir. Está para explodir. Eu acho que você tem que dar qualidade de vida para o cidadão. Eu não vou. Eu acho que você tem que investir em saúde e educação. Não, eu não entendi o que é cubanização, escolher BRT em vez de BRT. Não, 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 não. Veja bem, eu acho que o BRT só agrega uma coisa para o trabalhador, mais nada. Não vai agregar ninguém. O Onofre não vai pegar o BRT. Você não vai pegar o BRT. Nem VLT. Você vai. Não vou. Vai, certamente vai, Márcia. Provavelmente não vou. Vai sim, vai. Tanto é que... Desculpe. Adriano. Não, mas vai, vai. Você vai. Eu acho, eu acho. Você vai pegar como você pegou, onde você andou um mês. Você pegou. Eu vou pedir a Deus para eu andar, porque quem sabe eu consiga sobreviver até 2050. E eu acredito, e eu acredito, e eu acredito. Até 2050, quem sabe eu consiga sobreviver até lá. E eu vou pegar o BRT. Eu quero ser otimista. Eu ainda amo a minha cidade. Vai ter vagão para a terceira idade, viu? Aí nós vamos entrar nesse. Vai ter elevador. Vai ter. E eu sou otimista, né? Eu sou mais otimista. Eu espero, assim, logo depois da Copa, aí talvez a gente possa até andar. Não, porque agora é o seguinte. Eu estou preocupado, porque com essa informação que a Adriana colocou, acabou de colocar aqui, que o próprio presidente da Assembleia de Arriba, que é o pai do BRT, disse que você não vai ficar pronto para a Copa. Não vai ficar pronto. Não tem tempo hábil. Aí, se não vai ficar pronto, nem começa, gente. Eu só não sei como que a Justiça ainda não questionou a licitação ser feita, a contratação ser feita pelo RDC. RDL. Eu só... Não tem nem um projeto básico ainda. Eu só não sei como que a Justiça, o Ministério Público não questionou ainda isso. Porque esse RDL, ele é para obras da Copa. Se não vai ficar pronto em 2014... Eu, Adriana, mas se não foi licitado ainda, não tem nem como que... Não há um objeto para se questionar. Mas até o final desse mês vai ser licitado. É, tem que... Até o final do mês. Vamos, vamos, tem que aguardar. Agora, eu quero só voltar a defender essa tese, né? Eu acredito que o cidadão, se você der a ele coisas um pouco menores, ele vai viver nas coisas... Agora, se você procurar tentar dar um nível melhor a ele, eu acho que Cuiabá, ela passa a ter um perfil diferenciado. Porto Alegre tem BRT, Porto Alegre, Curitiba, são cidades que são muito melhores em infraestrutura que Cuiabá e eles estão lá e não é um sucatão, não é um transporte que funciona. Agora, é, porque eu não sou contra o VLT, eu sou contra a decisão ser feita política. A forma, a forma. E tem outra, o VLT, ele precisa do quê? Do BRT para abastecer. Para abastecer. Então, que coloque esse primeiro, que ele garante a demanda nos próximos, o quê? 20 anos e começa a fazer o planejamento para fazer um VLT. Agora, fazer assim, na coxa, de uma forma assim que a gente não vê projeto, não vê estudo técnico, não vê nada. Eu acho que uma cidade... É dinheiro meu, dinheiro seu. Uma coisa, não dá para comparar Curitiba, muito menos Porto Alegre, com Cuiabá. Você vai fazer esse transporte coletivo de massa de corredor, você pode, por esse centro de Cuiabá, aqui, que é a Rodeção. Mas nem o VLT entra. Chega lugar nenhum. Mas nem o VLT entra. Não, não. O Adriano, uma coisa é 7 metros, outra coisa é 15. O BRT entra, por exemplo, nas principais do, vamos pegar ali, do CPA, entra nas principais e volta. Olha, a minha preocupação principal é com relação ao custo. Daqui a mais é grande, é o custo-benefício. É o custo-benefício e se a gente vai conseguir bancar isso depois, pagar a conta. Porque é o seguinte, quem vai pagar a conta somos os nossos. Somos nós. Agora, se nós fizermos umas contas aí, só dos últimos escândalos, daquilo que se sabe, que já está aí, para todo mundo saber, fora o que ainda vai estourar, que a gente sabe que vai estourar uma coisa. Não. Você quer partir de quando? A conta é a partir de quando? Eu tenho certeza que se a gente juntar tudo, já dá mais do que o VLT. Dá. Tudo que foi roubado. Mais do que o VLT. Então, esse Estado é muito rico para bancar esse tanto de bandido que tem aqui. Como diz o Vila, sabiamente, Cuiabá acontece, aqui em Mato Grosso acontece coisa que até no Paraguai dá cadeia. Na Bolívia. Aqui acontece, na Bolívia, na Bolívia, na Bolívia da cadeia. Prisão perpétua. Aqui tudo pode acontecer. Olha, o pessoal está reclamando aí, mandar um abraço para o pessoal do Twitter, os Coloca o nome, o nome é o Jaiminho, falecido, filho do senador e ex-prefeito de Barça Grande e ex-governador Jaime Campos. Só para recolocar aqui para o pessoal não ficar chateado com a gente. O senhor João Batista do Barbado, sempre participando do nosso programa, abraço, senhor João Batista. Feliz 2012 para o senhor. Ele diz, não, as rodovias de Mato Grosso são uma vergonha. E tudo piora com esse escândalo do Mato Grosso 100% equipado. No Paraná, com metade do movimento de Mato Grosso, tem todas as rodovias duplicadas. A lei que o Braille deseja criar e que proíbe a investigação e condenação de políticos empossados é uma vergonha também. Está muito na cara de que ele está agindo em benefício próprio. Ou seja, ele está querendo criar um mecanismo para que ele não seja pego lá na frente. de alguma coisa nesse sentido. Quem usa, cuida, né? Quem usa, cuida. Então, senhor João Batista, muito obrigado pela sua participação, como sempre, muito inteligente. O Pilares do Serra do Olhado disse o seguinte, olha, o correto é aprender não apenas o bandido que pratica essa idinha de banco e outros crimes, mas para ele também juízes, corruptos, políticos, ladrões. E ela está certinha. Ela está certíssima. Bota essa questão das estradas aqui. Essa brincadeira que fizeram aqui, antes daquele posto policial na entrada de manso ali, é uma brincadeira. O asfalto biodegradável, né? Aquele asfalto, como é que é? Se descreve alguma coisa. Não é nem caça de jogo, é. É biodegradável, chove, desmancha. Aquilo é uma brincadeira. Aquilo tem que ir do secretário ao engenheiro, todos presos. Assim, não tem que discutir. Eu acho que, eu não sei, é aquilo que eu disse, né? Os legisladores jamais vão votar uma lei que é onde eles permitem que eles vão para a cadeia. Mas é que, gente, primeira coisa, fizeram uma estrada. Você vai, a coisa de cinco anos atrás, dez anos atrás, fizeram aquela rota do sol em Santa Catarina, perdão, em Espírito Santo, que não é um estado que tem lá grandes potenciais. que liga ali Vitória a Camboriú, não, parece uma cidade mais um pouco mais abaixo ali. Ilha Vela? Não, não. De Vitória até uma cidade turística ali, muito conhecida até. É três pistas para cá, três pistas para lá. Asfalto de primeira, eu fui, eu andei nessa estrada. Você dorme na estrada de tédio, não sumiu nada. É por isso que aqui eles não arrumam a estrada, para o motorista não dormir, entendeu? Ficar acordado. Aquele não dorme, aquele morre, aquele bate, vira com a porta e morre. Quantas horas, cinquenta carros a noite inteira parados numa rodovia aí, empatolados. Mas assim, era entediante, porque logo depois da moça, eu falei, gente, um absurdo. Aí, passados seis anos, sete anos aí, você pega daqui para Chapada dos Guimarães, que é um, primeiro que fizeram aquela ligação lá com o Campo Verde, né, duplicou o movimento nessa rodovia. Aí ele me faz um asfaltinho desse tamanho, quer dizer, dessa finurinha e desse tamanho, para ultrapassar ali, é um negócio. E tem o nome de um parente dele, né, de Blayro, não é? Eu não sei. Não é? Essa rodovia não tem o nome de um parente? Não, é Morel Pinheiro. Não, a outra, que vai até Campo Verde? Não, essa eu não sei. Não é essa? Eu quase não passo naquele lado. Aí, detalhe, você vai na rotatória, só cabe um carro na rotatória. Aí, quando passa a rotatória, falta uns cinquenta metros para chegar na polícia, no posto policial, não tem asfalto. Olha, eu estou esperando. O que é isso? Governador. Eu não sei se é o governador que tem que falar para o secretário. Ei, joga uma asfaltinha ali, pelo menos. Tem que falar igualzinho como o Luiz Antônio Pagô falou quando ele estava no DENIT. As estradas estão ótimas. O problema são os carros. Aumentou muito o número de carros. Você está aparecendo no Edivar, né? Um dia Edivar foi dar uma entrevista. O problema é o pedestre? Não, não. Ele falou assim, ele chegou na casa dele, olhou assim, diz que tinha um Fiatzinho lá na frente. Ele olhou, entrou em casa e falou assim, de que é esse carrinho que está na frente? A empregada falou, é meu, doutor. Eu falei assim, o problema é esse. Todo mundo agora tem carro. O problema é que todo mundo agora tem carro. É porque a empregada dele tinha comprado um carro. Eu vi uma entrevista dele num jornal, era meio dia mais ou menos, perguntando na rotatória ali daquela dos motel. Aí ele falou assim, mas vai ter passarela? Não. Mas e o pedestre? Aí ele falou assim, esse que é o problema. O problema é o pedestre. Aí a jornalista perguntou para uma mulher que estava lá tentando atravessar a rua. E aí ela falou assim, a gente fica coarando aqui no sol para conseguir passar. Então o problema é o carro. As rotatinhas estão ótimas. Aí isso é o que ele faz? Eu não entendo muito de trânsito, mas eu dirijo. Aí ele me coloca quebra-mola antes da rotatória. Aí enche de carro antes da rotatória. Aí começa a passar todo mundo a 10 por hora. Aí fica aquele negócio que ninguém anda. O pedestre não atravessa, o motorista não anda e vai àquele 6 horas da tarde. O secretário, um dia eu falei para o secretário, levanta o cérebro da cadeira e vai ali na rotatória. Fica ali 6 horas, uma cidade como Cuiabá, que é um absurdo o cara sair daqui. Da minha casa um dia, eu saí da minha casa, gastei 40 minutos para andar 8 quilômetros. Isso é pior que São Paulo, né? Não, mas isso você, daqui a pouco é que você vai ver. Tudo esse namigão, você não tem muita coisa a te aguardar. Mas ainda bem que você é adepto ao VLT, você não vai reclamar. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Você não vai reclamar. Não vai reclamar. O chum chum do Cristo Rei pergunta, e eu, será que eu sou de baixa renda, vou conseguir pagar o VLT? Paga. Ah, quero ver. Fala assim, 14 reais a passar. Eu quero ver ele pagar. Primeiro, ele vai pagar nos impostos dele, porque o Estado vai ficar devendo. O Estado vai ficar pagando essa dívida por anos. Como que é o nome dele? Chum chum. Chum chum vai pagar você, seu filho, seu neto, todos vão ficar pagando VLT por muitos anos. Sem andar. Sem andar. Sem andar. Se o senhor for andar, a passagem vai ser cara, não vai ser barata. Eu não posso falar quanto exatamente, porque não existe um estudo. Até hoje não existe estudo. É um mistério. Mas ela não é barata. Mas chum chum vai pagar também. A manutenção dela é muito cara. Chum chum também vai pagar com o VLT, vai pagar com a desapropriação maior, vai pagar com o BRT, quer dizer, uma série de coisas. No fim da história, a bomba vai explodir na mão do chum chum. Não vai pagar nem mesmo. Do chum chum, minha, do filho do chum chum, do meu filho, dos nossos netos. O do chum chum está reservado. Está reservado. Está reservado.